Música 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 Quero ver, quero ver Corre! Quero ver, quero ver Corre! Então bora Correia Correia, correria né Isso ai, quem que é o mais correria? Ai satisfação família Boa tarde pra Geraldo O tema é correria das ruas Correria das ruas Certo? Geral, geral, vai Wow, wow, wow Yeah Correria das ruas, bota no trono Meu nome é Bruno, fiz muito corre de chinelo pra onde importa esse misuno Cê sabe eu sou capaz Pela barriguinha já sei que correria você não faz Ai preta dançou como que eu faço Tá tranquilo o crowd, eu já vou nesse compasso Ai meu mano, isso daqui não é feio Eu só explico o ai Se a sola do misuno hoje para na sua cabeça Eu falo da barriguinha cê se enterra rima interna Porque quem usar a mente não precisa usar as pernas Tá ligado? Então entende o que eu te falo Eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo Já você é diferente Te causa o hematoma Tá de misuno porque daqui cê corre a maratona Cê tá ligado tio? Eu sei que vou rimando Cê vai sair correndo e eu vou sair voando Não vai usar a perna, tá de brincadeira Põe um misuno na mão e vai embora de bananeira Ae! Rima inteligente, também uso minha mente Eu sou bem mais fluente Um misuno na mão e o mic no outro De um lado um MC bom, do outro um escroto Tá ligado? Eu só tô correndo meu mano Não adianta que nessa você só tá se complicando Quase foi certo, eu sou o Bruno Antes eu era escroto Hoje eu tenho misuno Ae! Eu não sou mais Vai ver no troco MC como no cante essa gás Então tá ligado mano? Olha só nesse instante Como sua rima agora é insignificante Você é legal com o misuno? Então espera um instante Até descalço eu sou interessante Ae! Nível eu aumento Só pra você ver inteligência e talento Cê tá ligado? Cê tá lento Pela minha sola dá pra ver que por você eu só lamento Ae! 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 Ah, eu que termino? Iiii, moço, é que eu nunca ganho em popar Ae! 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 Quem é mais correria? Vamos lá galera! A votação é com vocês! Ae! 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 Vamos para mais um tema! Mais um tema! Vai! Esporte, superação e conquista! Esse é o tema, certo? Todo mundo aqui! Esporte, superação e conquista! Isso! Esporte, superação e conquista! Bate, volta, trauca e volta! Eu quero ver, corre! Eu quero ver, eu quero ver! Corre! Yeah! 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 Ver! Stop! And the Break Ae! Ae! Cê pode,Do a r palca, face! Tá ligado? Respeita a nossa amizade! Mas se agora é batalha, sabe? Nessa classidade Conquista e superação! Cê pode,R! Porque depois dessa surra superação Você vai precisar! Até porque, meu mano, Eu sou explosivo, igual o Urânio O esporte que eu faço é PTK com seu crânio Tá ligado? Então entende o que eu faço Vou seguindo nessa pista e facilmente eu te embaço Sempre rima peça, cante e começa Ganha a base, você descalça Hoje diz que isso não tem superação maior que essa Aí, claro que não Como você ganhou a primeira? Tá de brincadeira Aí, olha como eu já faço Eu vou seguindo meu mano, seguindo no compasso Cê tá ligado, fruta? Eu vou te dar dica Quer emagrecer? Então esporte Com o esporte, com o esporte, com o esporte, com o esporte Com o esporte, com o esporte, com o esporte, com o esporte Com o esporte, com o esporte, com o esporte, com o esporte Cê tá precisando, alguém aí arruma pra ele um miso no mental? Tá ligado? Não entende, né meu mano? Não adianta que hoje cê morre nesse plano Pode ver que eu não tenho hip hop De miso no mental, eu caminho nas instrumentais Do hip hop Aí, vai ver no meu mano que agora eu mostro qualidade Ainda mostrando flexibilidade Geral puxar o celular e registrar o clique Que hoje não tem hop, mas hoje Hip, tá ligado? Pode pá, até tirei o mic Porque eu precisei nem sussurrar Aí maluco, já se cale Eu brinco de freestyle, isso é hip hop rari Aí, olha como eu brinco com as palavras Que eu te fazendo mágica Sua vida é prática Abra a casa Ele mesmo se cagueta, que engraçado Hip hop rari Só tem acidente, por isso tá imperditado Tá ligado? E aí, tá o papo reto, né meu mano? Segue o tema, cê tá longe desse plano Pode pá, só que hoje é free Não tá no hop rari Eu te garanto, acidente acontece aqui Com você, que é um falso MC Então já era, sai daqui Vai tomar um MC Vamos tomar Eita danado Esporte, superação e conquista Esse foi o tema E agora vocês são os jurados Barulho para as rimas de Knauk Kante Então quem gostou faz terceiro Olha só Todo mundo sabe, mano Que o Mizuno Prophecy X Ganhou o coração da quebrada Tá ligado? A molecada, mano Junta uma grana E compra mesmo Porque o tênis é brabo Tá ligado? Então, mano O tema de agora é As ideias da quebrada Tá ligado? E aí, tipo assim, ó Ei, ó É as ideias da quebrada E não vai ter regra Porque as ideias tem quebrada Mas é, a gente quebra A tese cê entende, né moleque? A ideia te quebra tanto Que seu rosto vai ganhar um sep Tá ligado? Porque vai virar uma quebrada Eu sigo nessa vida com a rima intercalada É ideias da quebrada Sabe como é O sonho da minha cabra É ter tênis Hoje ele está no meu pé Cê sabe muito bem essa é a parada Porque o sonho deles Carrego no peito e levo pra quebrada Cê tá ligado? Calma que é quase O cante desaponta Relaxa Te ensino ao cante conta Aí Mizuno nasce é o rinho da cabara Então faz o seguinte, ó Tá com outro Mizuno aqui nesse cara Não entendi Cê tá ligado? Que eu sigo pesado E faço frio Por isso que você desanima Tá com o futebol Meu mano é igual O nível de rima Tá ligado? Tô de paneguim E nem com o Mizuno Você ainda é feio assim É o mesmo Mizuno, camarada Você copia todos os meus sons E eu nem tô falando nada Aí E como você é engraçado A diferença é que eu mando bem aqui no versado Eu não entendi Tá ligado, meu amigo? Como que eu copio? Se eu te escrevo e eu te convido Tá ligado? E aí, meu mano Não é no beat Me agradece que nós já fez cinco hits Aí Cala a boca Rima tá em falta Que eu me lembre Foi no meu canal Que cê pegou o primeiro em alta Olha aí Aí, amigão Quer que eu te dê outra aula De improvisação? Então você tem amnésia Rima, conta Me fala em que canal Que tá lançado PMW Monstra Tá ligado? Me entendeu? Copia o tênis E teu carregou o meu Aí Cala a boca, meu mano Cê tá ligado? Eu vou fazer no meu verso Que é improvisado Em ideia de quebrada Eu já volto o flow Suave em MW Eu atropelo de gol Tá ganado Palmas pra essa batalha, família Gritem com muita intensidade Escolha o MC que você achou Que tem melhor desempenho Fechou? Por hora de rima Barulho pra Kroki Obrigado Kut Eita Mais uma vez Kroki Kut Vamos nas mãos Mãos para o Kroki Vamos lá Mãos para o Kroki Mãos para o Kante Uma mão só Vou contar, tá gente? Pra ser bem honesto Vamos lá 17 a 15 Kroki Eita 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 A CIDADE NO BRASIL